Narrativas fantasiosas, investigações precipitadas, um mínimo de cuidado na investigação do processo penal levaria aos esclarecimentos necessários. Ao contrário, o que se vê na família do presidente Bolsonaro, a Polícia Federal engaveta inquéritos, vaza informações. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado na conta corrente, lavar de dinheiro, bens injustificáveis, senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso. Esse sim, a Polícia Federal deveria fazer o seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o presidente acredita que eu estou perseguindo à família dele e ele só tem essa alternativa de me perseguir politicamente. Acusações levianas estão sendo feitas em relação a mim, mas tudo isso será absolutamente demonstrado de forma clara, precisa, nos processos que tramitam no STJ, nessas investigações que tramitam no STJ. Estou com a minha consciência tranquila, quero dizer ao povo do Rio de Janeiro, estou com a minha consciência tranquila. Eu prometi ao povo que não os decepcionarei e não vou decepcioná-los, mesmo lutando contra forças muito superiores a mim. Continuarei trabalhando de cabeça erguida, manterei minha rotina de trabalho para continuar salvando vidas e corrigindo erros que todos nós estamos passíveis de sofrermos diante desse momento tão difícil que atravessa o Brasil, governado por um líder que, além de ignorar o perigo pelo qual nós estamos passando, inicia perseguições políticas àqueles que ele considera inimigos. Não abaixarei minha cabeça, não desistirei do Estado do Rio de Janeiro e continuarei trabalhando para uma democracia melhor. Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país, contra essa nova ditadura de perseguição. Até o último dos meus dias não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina. Vamos lutar contra isso, vou apresentar tudo o que for necessário para esclarecer, para acabar com esse circo que está sendo feito em relação ao Estado do Rio de Janeiro. A democracia vai vencer, nós vamos lutar e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita no momento oportuno. Agradeço a todos vocês, muito obrigado, boa tarde. E em meio à pandemia, o governador Wilson Witzel exonerou a subsecretária de Saúde. Oficialmente, o governo diz que dividiu as funções em outras duas, mas nos bastidores, a saída da subsecretária Mariana Iscárdoa foi marcada por disputas internas e o descontentamento da subsecretária com contratações sem licitação. É o que você vê agora na reportagem do Arthur Guimarães. A exoneração da subsecretária saiu no diário oficial desta sexta-feira. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Mariana Tomás Iscárdoa ocupava o cargo de subsecretária de Gestão da Atenção Integral à Saúde. Conhecida pela capacidade técnica de gestão, a médica tinha posição estratégica na cúpula da Secretaria Estadual de Saúde. Entre outras funções, Mariana Iscárdoa cuidava da fiscalização de contratos e gestão de recursos. Mas o RJ2 apurou com fontes da secretaria que nos últimos meses ela vinha perdendo espaço para um outro colega, o subsecretário executivo Gabriel Neves, nomeado em fevereiro. Gabriel Neves passou a centralizar boa parte das decisões. A subsecretária também ficou descontente com contratações feitas com o aval do colega. Entre as ações polêmicas de Gabriel Neves está a contratação, sem licitação, de serviços que já eram necessários e viam sendo discutidos antes da pandemia. Batizada de mercadores do caos, a operação prendeu hoje um grupo criminoso suspeito de fraudar contratos emergenciais para compra de respiradores e ventiladores mecânicos usados no combate à Covid-19. Um dos presos é Gabriel Neves, ex-subsecretário executivo de saúde do estado. Instalar e gerir sete hospitais no dia 3 de abril, prometeu que tudo estaria pronto até 30 de abril. Pagou 850 milhões pelo contrato que já foram entregues, 300 milhões para a empresa. um hospital está pronto, seis, ninguém sabe quando é que serão inaugurados, pode ser que eles fiquem prontos depois da epidemia. E o governador, depois de demitir o secretário da saúde, nomeou o cara, que é suspeito, para o cargo de secretário extraordinário de acompanhamento das ações governamentais integradas da Covid-19. Eu nunca vi um nome tão grilongo para quadrilha, né?